Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, eu também, senhor presidente, venho hoje nessa tribuna, como já fez também um dos nossos líderes da casa, deputado Magno Bacelar, saudar com muita alegria a volta do nosso grande guerreiro político, presidente Sarney. Depois de quase dois meses afastado das atividades políticas em função de problemas de saúde, ele retornou ontem ao Senado Federal e a sua volta, mais uma vez, como tem sido a sua vida toda, uma volta triunfal, sendo aplaudido por todos os seus companheiros no Senado, pelos funcionários da casa, isso demonstra a importância que o presidente Sarney tem, não só para o Maranhão, mas para o Brasil. Tem sido, durante esses anos, o homem que consegue ajudar a dar o equilíbrio necessário para que o Brasil passe, quando o Brasil passe por determinadas dificuldades, determinadas crises. Ele é o homem que sempre é chamado para ajudar a combater todas essas crises existentes que abalaram o país. A última que houve, inclusive, em relação às grandes manifestações, não foi diferente. A presidenta Dilma também buscou os conselhos, a experiência do presidente Sarney, para ajudar a sair do momento difícil que o país passava. Então, a volta do presidente Sarney e a sua atividade política é um momento especial na vida do país, é com muita alegria no Maranhão, no Amapá, por todos aqueles que sabem da sua importância para a história política do Brasil. Então, eu também quero saudar aqui a vinda do presidente Sarney de volta às suas atividades e dizer da nossa alegria de ter mais uma vez o presidente participando ativamente da sessão do Senado. E também, seu presidente, eu quero aqui destacar a visita que nós fizemos ontem à cidade de Bacabal. Mais uma vez, tivemos na nossa querida Bacabal acompanhada, acompanhando o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, professor Zé Costa, acompanhado também do nosso reitor da UEMA, professor Zé Augusto, juntamente com o prefeito de Bacabal, Zé Alberto, e com o nosso deputado federal, Alberto Filho. E acompanhado de vários vereadores que tiveram presente lá nesta visita, que foi de suma importância para a cidade de Bacabal, para a juventude de Bacabal. Ontem, o prefeito foi apresentar ao secretário o terreno que será construído o centro tecnológico da cidade de Bacabal. Uma obra que a governadora está levando para Bacabal, uma obra importante para a qualificação profissional, uma obra importante para dar esperança àqueles jovens de Bacabal na busca de se firmarem profissionalmente no mercado de trabalho. Então, foi uma visita importante. O centro tecnológico, o terreno, foi oferecido, vai ser na estrada da Bela Vista. É uma obra, deputada Graça Paz, de suma importância. Primeiro, pela expansão e pela amplitude que ela dá de esperança para a juventude de Bacabal e de toda a região. Segundo, pela importância que ela também tem economicamente. É uma obra de mais de 3 milhões de reais que vai ser implantada na cidade de Bacabal, é uma obra que a governadora tem colocado em outros municípios do Maranhão. E Bacabal tem sido uma prioridade da governadora em relação também a esse centro tecnológico. E aproveitamos também, nesta mesma visita, a gente foi até o campus da UEMA, onde algumas semanas atrás teve alguns problemas em relação à manifestação, mas o reitor Zé Augusto, com o professor Zé Costa, e o prefeito de Bacabal, com o deputado Alberto Filho, que também, fazendo parte dessa comitiva na UEMA, nós conversamos com os alunos, inclusive do curso de Direito, da primeira turma de Direito da cidade de Bacabal, que a UEMA vai formar nesta quinta-feira, inclusive a formatura, também estaremos presentes lá, em relação às dificuldades que se encontram no campus da UEMA de Bacabal. Mas o reitor, ele foi muito aberto, inclusive com as alunas, os alunos de enfermagem também da UEMA, colocou que a solução de um dos problemas que mais tem atingido o campus de Bacabal, que é a biblioteca, o prédio da biblioteca, que teve um problema inicial, com uma empresa que ganhou a licitação e não deu prosseguimento na obra, a ordem de serviço desse novo prédio, dessa nova licitação, deve já ser assinada na sexta-feira, agora, aqui na UEMA, para que a gente possa concluir as obras da biblioteca da UEMA de Bacabal. E o prédio administrativo, que também teve problema com essa mesma empresa, o processo licitatório deve ser concluído até no final deste mês, pela central de licitação do Estado, e aí sim, nós também terminaremos resolvendo um outro problema estrutural também da Universidade de Bacabal. E um dos problemas mais graves que se tem é a falta de professor. E nós compartilhamos dessa insatisfação dos alunos da UEMA de Bacabal em função da falta de professores. Mas eu quero destacar que o grande problema que houve em relação à falta de professores da UEMA, não só de Bacabal, mas de todo o Maranhão, é em função de uma lei, que aí eu quero destacar, que foi feita pelo governador Jackson Lago, que impede a recontratação de professores seletivados. O professor que vai para o seletivo da UEMA, durante um ano, ele não pode ser contratado posteriormente. Então, a dificuldade dessa mão de obra qualificada nessas regiões é imensa. Então, em função disso, é a grande dificuldade que a UEMA tem passado em relação à falta de professores. Mas, como é uma lei que tem prejudicado os alunos, tem prejudicado a nossa Universidade Estadual do Maranhão, ontem mesmo, já mantivemos contato com a governadora Rosiana, no sentido do governo fazer um estudo em relação a essa lei, e tirar, acabar, como se acabou com a lei do cão, acabar com essa lei também, que atinge diretamente a falta de professores na UEMA. Então, é uma luta que nós estamos tendo. Foi importante a ida do reitor ontem a Bacabal, foi importante a ida do secretário de Ciência e Tecnologia, também a cidade de Bacabal, também na UEMA, porque mostrou a preocupação do governo com essa instituição que é tão importante. A UEMA que foi criada, deputada Graça, há mais de 23 anos, pelo então governador João Alberto, quando assumiu o governo, criou por decreto a Universidade Estadual do Maranhão, em Bacabal. E que hoje, por essas dificuldades que têm passado, mas graças a Deus, com a ida do reitor ontem, na conversa com os alunos, na conversa com os professores, nós conseguimos resolver e dar esperança para a solução imediata dessa falta de professores. Então, eu quero agradecer mais uma vez o professor Zé Costa, que foi de uma presença importante na cidade de Bacabal, levando esse centro tecnológico, do professor Zé Augusto, também reitor da UEMA, que prontamente aceitou o nosso convite para dialogar com os alunos, com os professores de Bacabal, e assim tentar buscar as melhorias que tanto se precisa à UEMA de Bacabal. Muito obrigado, senhor presidente.